Montando palavras com sílabas móveis. Será que você consegue encontrar as sílabas que formam as palavras? Vamos pronunciar bem devagar cada sílaba da palavra e procurá-la entre as sílabas disponíveis. Vamos começar? Abacaxi Então, aqui nós temos abacaxi e nós temos o nosso conjunto de sílabas. Temos várias sílabas que não são da palavra abacaxi. Vamos falar devagar a palavra abacaxi. A-ba-ca-xi São quatro vezes que eu falo, que eu abro minha boquinha. Quatro vezes. Então, são quatro sílabas. Então, eu preciso encontrar quais são estas sílabas. A-ba-ca-xi Então, vamos pensar um pouquinho? A-ba-xi Vamos lá? A-ba-ca-xi A-ba-xi A-ba-ca-xi A-ba-ca-xi A-ba-xi Vamos para a próxima? A-ba-ca-xi A palavra abacate parece com a palavra abacaxi, só muda uma sílaba. Então, vamos pensar quais são as sílabas da palavra abacate? Vamos lá? A-ba-xi 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 Abacate. Cereja. Agora nós vamos procurar a palavra cereja. C-E-R-E-J-A. Três sílabas. Vamos pensar? Vamos ver? C-E-R-E-J-A. 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 Vamos para a próxima? U-V-A. E aí? Será que está fácil a palavra uva? U-V-A. Duas sílabas. Vamos pensar? Vamos ver? U-V-A. Vamos para a próxima? P-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E. P-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R Amora. A-mo-ra. Três sílabas. Vamos pensar? Vamos ver? A-mo-ra. A-mo-ra. Amora. Por hoje é só. Obrigada por assistir.